Tá gravando? Ó, uma dica de fim de semana pro pessoal do canal Ultrajana Aqui na Tijuca, rua do Matoso A grande Tijuca É de deixar o JB com inveja O queco do peixe Vem cá, ó Vai pra cá Bobó de camarão, risoto de camarão, risoto de polvo Moqueca de peixe, moqueca de camarão, moqueca de arraia Tudo num butiquinzinho Daquele jeito que eu e o JB falamos outro dia Pé no chão Sem frescura, sem espuma Sem redução, não sei de que Quer ver? Tem mais? Olha aqui, olha a casquinha Sensacional a casquinha Com a pimenta da casa, maravilhosa É a dica desse fim de semana É a dica desse fim de semana O canal Ultrajana Aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro Que vocês fiquem com inveja Perdoe? Não, não se assiste É a dica desse fim de semana Tchau 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 Tchau